O YouTube aqui quem fala é o Douglas Oliveira, beleza galera? Nesse vídeo aqui rapidinho eu vou ensinar vocês a como ligar o seu ASUS em fone Vamos dizer aqui que o seu... esse celular aqui, o da minha esposa, tá? É... vamos dizer que o seu celular desligou E consequentemente quebrou, ou se ele caiu no chão também Pode ter quebrado o cabo flash da... do ligue e desliga dele, que é esse aqui ó O volume também, consequentemente, pode parar de funcionar Se caso o cabo flash dele ter rompido, bem aqui ó, na lateral E aí você não consegue mais ligar ele, nem por aqui, nem por aqui Porque no caso o botão está quebrado No caso de emergência é muito útil essa dica que eu vou dar pra vocês, beleza? Eu vou aqui desligar, vou desligar não Vou abrir aqui a caixinha de ferramentas Tem que ter as ferramentas necessárias para abrir ele, tá? O modelo do ASUS em fone É esse aqui ó Não sei se vocês vão conseguir ver aí ZC554KL, tá? Acredito que vai funcionar Esse... essa dica que eu vou dar pra vocês Vai funcionar em vários outros modelos de celulares Zenfone Beleza? Vamos lá Primeiramente você vai ter que abrir aqui Com essa ferramentinha aqui de deslacrar E que na verdade aqui o celular, ele não é parafusado, tá? Não tem nenhum parafuso nele, ó Ele é todo lacrado É, tudo em caixa Dica que é importante que eu vou dar pra você Que eu até acabei esquecendo, lembrei Primeiramente você vai ter que retirar o chip dele, tá? Que é aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Com a agulha aqui, primeiramente retirar o cartãozinho do chip Pressiona Ela já sai pra fora Aí saiu Retirou o chip, ó O chip caiu Mas esse cartãozinho aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar o chip Aqui, ó Tinha caído Agora vamos ao processo pra abrir ele, tá? Muito cuidado com a tela, tá? Se você forçar muito Você pode acabar quebrando A tela do celular tá boa Não tem nenhum trincado Mas o único problema que aconteceu É que não desliga aqui, tá? Acredito que quebrou o flexinho dele aqui Foi retirado Tem que vir com muita paciência aqui, viu, galera? Esse kit de ferramenta aqui é barato Se você conta pelo Mercado Livre Por 35 a 45 reais, tá? O kit Você pode fazer em casa mesmo É porque aqui eu já utilizei bastante ele E esse Essa lateral, ela sofre um desgaste Conforme Conforme o uso que você vai tendo, né? Você vai vindo assim, ó Se você ouve um tec-tec Aí já tá Porque já tá abrindo, ó Não força muito aqui Pra não quebrar a tela Na lateral Ó, você viu o tec-tec-tec Aí já tá começando a abrir mesmo Vem aqui pro outro lado Vem nesse Já pode vir aqui Fazer isso aqui, ó Ó Ó Abriu o restante Ó Pronto Muito cuidado, hein? Pra não quebrar a tela Vem aqui Vou dar uma forçadinha só Já pode vir retirar assim, ó Não força muito Esse celular aqui não é igual Alguns modelos do Motorola, tá? Então o Motorola aqui tem um flat Bem aqui que é o do biometria Mas o aso Zenfone não tem Pode ficar tranquilo, tá? Abriu Beleza? Bom Seu celular não liga Dizemos que o cabo flash daqui não tem Ou quebrou Tá? Essa dica aí é Vai ajudar muitas pessoas que Às vezes tá num caso de emergência e E não tem dinheiro pra levar pra assistência E o celular parou de funcionar Tá? É... Você vai vir aqui, ó Vocês estão vendo Aqui seria onde é o cabo flash dele Tá? Bem aqui, ó Vou mostrar aqui Só pra vocês verem Essa parte aqui, ó Vocês estão vendo esses filhamentos aqui, ó Tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tem seis Vou tentar focar aqui pra vocês verem Aqui, ó Você vai vir no meio dos dois primeiros aqui, tá? O celular tá desligado, tá? Ó Bom Consequentemente, quando você pressionar esse Aqui no meio desses dois aqui Primeiro aqui, ó Da direita É, primeiro da direita Os dois primeiros da direita Você vai colocar no meiozinho deles, tá? Ó Essa pontinha aqui, ó Pode ser com clipes Com grampo Tanto faz, tá? Você vai pressionar ele por cinco segundos Vai fazer um vibradinho Acho que vocês vão conseguir ouvir aí, tá bom? Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ouviu? Ó Esse caso aí É funcional, tá? Qualquer pessoa pode fazer em casa É Se você levar pra assistência Vai ficar um pouquinho caro Eu não sei o valor Que geralmente Dos Do pessoal que trabalha com 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 eletrônica Ou Com informática Loja de informática Eles cobram, tá? O valor Mas acredito que pode ser Um valor de Cem a Cento e cinquenta reais Pra fazer esse procedimento, tá bom? Aí está iniciando o Android Aí ligou Aqui é minha esposa e eu Beleza? Uma outra dica No caso Se ele Pra você usar uma função Por exemplo Aqui, ó Desligar a tela Tem que ativar aqui O nome do aplicativo NZ Wave Unlock Esse aqui, ó E você vai focar direito Aí Você vai vir aqui no Stop Quando você instalar ele Vai vir assim, ó Start Tá? Vai vir Start Ele vai vir Um botãozinho escuro Start Você aperta Vai ficar Stop Aí tá certo Aí você vai vir aqui, ó Fecha É Lock Screen Ativa ele Ativa o administrador Pronto Aí o que você vai fazer? Pode fechar ele E já era Aí no caso Se você quiser Desligar a tela Ó Pronto Ah, meu Mas meu botão Não tá funcionando Meu botão De liga e desliga Não tá funcionando Nenhum volume Não tá funcionando Aí você vem aqui No sensor, ó Proximo Pronto Entendeu? Ah, quero Desligar a tela Pronto Entendeu? Fica a proximidade Da sua mão, tá? Ah, quero ligar de novo Mesma coisa Entendeu? A dica é essa daí Que ela diz Com um pouquinho a demora Do vídeo aí Tá bom? Espero que seja útil Pra várias pessoas aí Que estão com esse problema Esse celular aqui É da minha esposa E por sinal É muito bom Pra fazer vídeo Pra tirar foto Pra jogar É um celular Muito rápido mesmo Tá? Vale a pena adquirir aí Apesar de ser um modelo Já um pouquinho antigo Antigo entre aspas, né? Porque Esse celular Eu acredito que ele é de 2018 A 2017 Então é um celular novo Moderno Com muitas funções E utilidade Pra quem é usuário Intermediário Tá bom? E é isso aí Pra montar É fácil Você vai vir Desligar a tela Pronto Vai ir Colocar aqui Pressionar a tampa Só vai pressionar Só isso aqui Travou Colocou o chip Vou pegar o chip Vou pegar o chip Vou colocar E é só isso Beleza? Funcionando normal Só pressionar o sensor Tá bom? Eu me chamo Douglas Oliveira Se você curtiu este vídeo Comente no canal E inscreva-se Qualquer dúvida Estarei respondendo A todos Beleza? AirGamer HD Dicas e tutoriais Valeu galera Até a próxima